Um homem de 27 anos, considerado pela justiça como foragido, foi preso hoje em Governador Valadares. O sargento da PM, Anderson Rodrigues, gravou um vídeo. O Gepardo Carapina, durante a operação, está em patrulhamento nos bairros Santo Figenes e Senhoras das Graças. Ao abordar um indivíduo conhecido no meio policial por diversos pratos de lixo penais, abordamos o mesmo. E durante a abordagem, veio a Copom, foi constatado um mandato de prisão em aberto, conhecido por diversas pratos de crime, corpo e roubo, e também conhecido por ser usuário de substâncias palpacentes.